Eu já tenho certeza que eu vou estar começando esse vídeo um pouco mais calminho, mas que eu vou dando uma empolgada conforme ele for acontecendo, porque hoje eu estou aqui pra falar sobre detalhes que nós perdemos em curto de chamas prateadas. Nós não, vocês. Eu vi muita coisa aqui e eu adorei a experiência de ter lido esse livro. Eu não vou ficar falando muito com vocês sobre resenha e tal, não é esse o foco daqui. O foco daqui é realmente linkar tudo que a gente viu nesse vídeo com o futuro da série de Akotar, principalmente agora que a Sarah Jiménez já confirmou, já falou, já está todo mundo falando sobre isso, que vai linkar com a série de Cidade da Lua Crescente. Então eu até trouxe os dois livros aqui. Conforme eu estava lendo, inclusive, essa foi uma leitura bem lenta, porque os livros da Sarah, por mais que seja de uma escrita muito fluida, eu gosto de ir lendo com calma pra ir marcando tudo que eu gosto de ver, todas as passagens que vai me refletindo coisa e tal. Eu levei acho que uns dois meses e pouco pra ler esse livro de setecentas e poucas páginas. Tem setecentas e nove, então eu vou considerar setecentas mesmo. E eu gostei muito de ter lido ele depois de ter lido Casa de Céu e Sopro, porque cronologicamente esse daqui foi publicado primeiro. Mas eu enrolei muito, e aí eu li esse daqui primeiro, porque eu não estava esperando que seria um crossover, né, que as séries fossem se juntar tão já. Porém, pra quem leu Casa de Céu e Sopro sabe do que eu tô falando, inclusive esse vídeo aqui é mais focado em quem ou não se importa com os spoilers de Cidade da Lua Crescente e tá muito preocupado com o futuro de Acotar, ou já leu todos os livros e por isso tá aqui pra gente debater sobre teorias, né, que eu acho que é a maioria de vocês. Como eu disse pra vocês, eu fui lendo e fui anotando, então eu vou conversando com vocês cronologicamente ao longo do livro, eu fui fazendo minhas anotações aqui no bloco de notas, e eu fui anotando as páginas, então eu vou poder até ler pra vocês os trechos que me levaram a essas teorias. Só antes de começar, por favor, se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, já deixa o like antes do vídeo desenrolar mesmo, por favor, o like é muito importante pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas. E se você gostar das teorias, encaminha pra algum amigo, porque eu sei que quem lê Acotar não lê sozinho, com certeza você tem um amigo, um amigo que leu com você, então encaminha essas teorias pra essa pessoa, pra gente poder surtar todo mundo junto. E se você comprar qualquer coisa pelo site da Amazon, pode ser desde os livros que eu estou mencionando, até outros livros, ou qualquer item da loja, porque lá tem de tudo na Amazon, por favor, lembre de usar os meus links, que são os que estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então bora começar. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é que antes, logo antes da Anesta e do Cassian começarem o treinamento deles, a Anesta faz um juramento ali, aquele feitiço que eles fazem entre feéricos, pra consolidarem um acordo. E a forma como o feitiço se retratou ali, como ele foi representado, retratado, não é retratada a palavra, se manifestou no mundo real, a forma como o feitiço se manifestou, foi em uma tatuagem tanto nas costas da Anesta, quanto nas costas... Ih... Do Cassian. Do Cassian, eu não sei como é que vocês falam, eu costumo falar Cassian, Anesta, eu acho que eu tenho a pronúncia um pouco mais americanizada, acho feio, mas é isso aí. E por que que isso é importante? Por que a dona Bryce, de Cidade da Lua Crescente, ela também tem uma estrela de oito pontas no peito dela? E eu fiquei refletindo aqui, será que essa tatuagem que foi feita no Cassian e na Anesta, tem alguma relação com o que acontece com a Bryce? Ou será que o que a Bryce fez ali, foi uma forma de acordo que ela teve com a cidade? Por que isso acontece? Vou até pegar o trechinho aqui pra vocês. Na página... 872 de Casa de Terra e Sangue. Eu tô com a primeira edição do livro, tá? É a edição não revisada, então pode ser que a edição que você tenha não seja na mesma página que se passe. Ó, aí ela tá descrevendo assim. De fato, visível pelo decote ver em sua camisa, uma chaga branca, uma estrela de oito pontas, marcava a pele entre seus seios. Ou seja, a marca é exatamente igual a que o Cassian e a Anesta têm. A diferença é que a deles é nas costas e a dela é na frente. E isso aconteceu com a Bryce logo após ela ter absorvido os poderes ali da cidade pra poder salvá-lo Nethian. E aí eu fico me perguntando será que isso foi uma forma de acordo que ela fez ali com a cidade? Com o Dial? Eu fico me perguntando o motivo da estrela ser exatamente igual a dos dois. E eu acho que isso talvez tenha a ver com um ponto que eu vou comentar mais adiante sobre a possível relação do artefato que a Bryce carrega para os artefatos que a Anesta possui. O segundo ponto não tem uma página específica, mas eu fiquei refletindo muito sobre como a biblioteca da Casa dos Ventos, onde a Anesta tá trabalhando e tal, é muito parecida e tem um comportamento muito parecido com a biblioteca da Jessba em Cidade da Lua Crescente. Até porque as duas são bibliotecas que nos livros têm meio que vida própria, eles se movimentam, eles se jogam na frente da pessoa quando ela tá procurando por ele. E eu fiquei refletindo se talvez não sejam encantamentos parecidos ou se os livros que a Jessba possui fizeram parte dessa biblioteca um dia. Outra coisa ainda sobre a biblioteca é que a biblioteca possui sete níveis, né? Você chega na biblioteca e você vai adentrando, adentrando, adentrando. E são sete níveis, assim como os sete níveis do Inferno e sete asteres e sete coisas que são muito repetidamente colocadas nesse universo que a Sarah tá criando e que eu acredito que sejam alguma relação, não sei qual, mas ainda espero que tenha alguma explicação do porquê. São exatamente sete níveis de biblioteca. Daí na página 272, ainda de corte de chamas prateadas, a gente tem essa passagem. Mas se os tesouros têm consciência, como você sugeriu, se eles querem ser encontrados, temo que também possam estar se comunicando com outros, não apenas Brylin e Cochet. E isso daqui atiçou muito a minha curiosidade sobre o motivo do final, os acontecimentos finais desse livro. Porque o que acontece aqui no final é o rolê de, como eu já disse, vou ter spoilers aqui, da Bryce que teve para Invelaris. E o que ela tem nas costas dela é o chifre de Luna, que é um objeto que existe ali no mundo de Cidade da Lua Crescente. Há muitos anos, é um mundo que se chama Midgard, no caso. E ninguém sabe de onde exatamente ele veio. Na verdade, a gente até sabe, mas depois, conforme a história vai se passando, a gente descobre que ele era de teia, de pelhas, e que eles usaram o chifre para chegar nesse mundo. Só que a Bryce usou ele não intencionalmente para chegar em Invelaris. E por que exatamente Invelaris? Já já a gente chega nesse ponto. Daí na página 327, a gente tem a descrição da adivinhação, que é quando a Nesta decide usar os poderes dela para poder encontrar os outros objetos, né? Os tesouros nefastos. É nefastos? Vamos lá. Nesta entrou naquela escuridão, como se lentamente mergulhasse em um lago. O braço de Kessian roçou o dela, e Nesta deixou que aquilo a ancorasse também. Um bote salva-vidas. Ela segurou a mão dele com sua mão livre e entrelaçou os dedos deles. Deixou que o toque afirmasse quando ela permitiu que o que restava de sua mente deslizasse sobre a superfície escura. E então, nada. Caindo lentamente, pairando como uma pequena pedra estremecendo até o fundo de um lago. Aqui a gente tem dois momentos que me deixa muito claro que isso lembra demais a descida, que é um ritual feito na cidade da Lua Crescente quando você finalmente abraça a sua imortalidade. É quando você agarra seus poderes dentro de si mesmo e se torna um ser imortal. Até então, você é um humano que vai vivendo com os poderes que você possui, mas quando você faz a descida, você congela seu corpo no tempo e seus poderes se afloram. E é exatamente o que acontece aqui também. A Nesta, ela não exatamente se tornou imortal nesse momento porque ela já era imortal, mas ela abraça os poderes dela de certa forma aqui. E eu fiquei me questionando se a descida não é uma coisa que pode ser feita diversas vezes no mundo de Cidade da Lua Crescente ou até aqui. Porque como é mencionado várias vezes no mundo de Cidade da Lua Crescente, o poder dos Féricos está minguando. Então, ele não está tão forte quanto antes. Ou seja, talvez era possível fazer a descida várias vezes antes. Era possível você resgatar esse poder interno diversas vezes. Mas conforme o poder dos Féricos foi minguando, essa habilidade foi se perdendo com o tempo. E a outra característica que deixa implícita aqui, que parece uma descida, é que a Nesta usou o Cachan como uma âncora. Também é um elemento que a gente tem em Cidade da Lua Crescente. Quando as pessoas vão fazer a descida, elas precisam de alguém para ser ponto de alcance delas à terra firme. Quando elas se caem dentro delas, se elas se perderem ali na escuridão, elas podem nunca mais voltar. Mas se elas tiverem uma âncora, elas conseguem se agarrar e voltar à vida normal, à vida de forma geral. Quando a gente vai para o Lago Oride, que a Nesta está finalmente começando a procurar pelos nossos primeiros tesouros, ela vai atrás da máscara. E ali ela enfrenta um kelp. E na página 365, temos essa descrição. Os kelps não se reproduzem. Eles estupram e aterrorizam, mas não se reproduzem. Eles foram feitos, de acordo com as lendas, pela mão de um deus cruel e depositado nas águas deste mundo. O kelp que você matou, menina, talvez fosse um dos últimos. E eu fiquei me questionando, quem será que foi o desse deus, ou um desses deuses, ou essa raça que criou os kelps? Sendo que kelps também existem na Cidade da Lua Crescente, em Midgard. Talvez tenham sido os próprios astériis. Os astériis, como a gente já viu ali em Midgard, eles podem criar outras criaturas. Inclusive, o próprio Hunt, ele é descrito como uma criatura que foi feita. A gente não sabe se foi feita pelos astériis. Eu acredito que não tenha sido pelos astériis. Mas a gente sabe que os astériis podem criar raças. E os kelps talvez tenham sido uma delas, porque eles se encontram nesses dois mundos. E a gente sabe que toda forma de primalux disponível para os astériis é uma forma de vida que eles podem consumir. Então, mesmo que seja um kelp, para eles está tudo certo. Eles só precisam de seres mágicos vivendo naquele planeta para alimentarem eles. E, muito provavelmente, o kelp tenha sido levado para... Ou trazido desse mundo, ou levado desse mundo para cá. Daí, a gente tem um trecho que, para mim, é o ponto-chave desse vídeo. Que é quando a gente tem o Riz, o círculo interno, a Nesta, todo mundo conversando sobre as espadas. E, na verdade, a Nesta, ela não está. Eu acho que esse é um capítulo de ponto de vista do Cachan. A gente descobre informações importantíssimas sobre o passado de Pritian. Pritian, Pritian, Pritian. E isso é na página 422. Uma das coisas que o Cachan ensinou a Nesta a fazer é a confecção de armas. E aí, ela foi até o ferreiro, ela martelou, ela fez lá, ela botou, até ela conseguir, finalmente, criar algumas armas. E ela criou três adagas, três lâminas. E aí, os personagens daqui estão debatendo sobre essas lâminas e eles relembram algumas informações do passado. Então, vamos lá. Vou ler esse trecho, ele é um pouco maior, tá? Houve uma época em que os grão-féricos eram mais elementais, mais propensos a ler as estrelas e criar obras-primas de arte das joias e das armas. Os dons deles eram mais puros, mais conectados com a natureza e podiam imbuir objetos com esses dons. Ninguém consegue criar uma espada mágica há mais de 10 mil anos. Reparem na data. 10 mil anos. A última que foi feita, a grandiosa lâmina Gwydion, sumiu na época em que o que restava dos tesouros desapareceu. Essa espada não é Gwydion, disse Cachan, que conhecia bem os mitos a respeito da espada. Tinha pertencido a um verdadeiro grão-rei feérico em Pritian, assim como havia um em Hyber. Ele havia unido as guerras, o povo, e durante um tempo, com aquela espada, a paz havia reinado. Até que ele foi traído pela própria rainha e por seu general mais destemido. Perdeu a espada para os dois e as guerras caíram nas trevas mais uma vez. Nunca mais outro grão-rei foi visto, apenas grão-senhores que governam os territórios que um dia responderam ao rei. Somente os grandes poderes podiam fazer isso. Gwydion recebeu seus poderes quando a gran sacerdotisa Oleana a mergulhou no caldeirão enquanto era forjada. O que a gente aprendeu aqui? De quem que a gente está falando? A gente está falando de Pellas e de Theia. Eles são a rainha e o general dessa galera que eles estão falando. A gente descobre essa informação lá em Casa de Céu e Sopro. Eu não lembro exatamente se ela é contada pelo Rijelas ou pelo Aidas. Se eu não me engano foi pelo próprio Aidas que estava contando como que as pessoas chegaram em Midgard. Como que todo esse povo foi pra lá. Porque até então os Astéria eles tinham uma forma de se locomover pelos mundos. Então eles iam se teleportando utilizando as armas que eles tinham. E uma das principais dessas armas era o próprio chifre de Luna que é o que a Bryce porta. Pra quem não lembra o chifre de Luna ele foi pulverizado e tatuado nas costas da Bryce. Então até onde eu sei somente ela pode usar ele nesse momento. Eu fui procurar o trecho em Casa de Céu e Sopro e encontrei na página 200 uma conversa da Bryce no apartamento dela com o Aidas e Geral estava ali conversando e o Aidas soltou essa informação. Pelhas não era um príncipe de verdade. Ele era o alto general de Theia e se nomeou o príncipe depois que se casou à força com Helena. Então aqui a gente tem a comprovação de que Pelhas era o general de que estávamos conversando aqui anteriormente. Mais pra frente nesse mesmo trecho ele ainda complementa. Seu aclamado príncipe Pelhas o chamado primeiro príncipe estrelado era um impostor. A outra filha de Theia fugiu sumiu noite afora eu nunca soube do destino dela. Pelhas usou Aster e o chifre para se posicionar como príncipe e os passou para seus filhos as crianças que Helena carregou para ele estuprada em todas as concepções. Mas o foco aqui são as espadas e aí a gente está falando da Guidion a Guidion se eu não me engano eu posso estar muito louco mas a Guidion como a gente descobre também no final de Casa de Céu e Sopro é a Aster que é a espada que é portada pelo Run e que a Bryce reivindicou como dela quando se assumiu como férica estrelada. Ou seja daí a gente já conecta que os féricos estrelados vieram sim desse mundo aqui. E a gente já sabia disso desde esse livro só que a gente não tinha nomes então quando é dito em Casa de Céu e Sopro que teve um general que traiu seu povo com a Theia para fugir desse mundo estamos falando dessa galera aqui os portadores de Guidion que agora está nas mãos da Bryce ou seja a Bryce está portando dois itens mágicos forjados em Pritian o Chifre de Luna que já vou falar para vocês porque eu acho que foi forjado ali e também a Aster que eu acredito que foi mudando de nome com o tempo porque ela ficou na Caverna dos Tesouros e foi resgatada pelo Run no ordalho dele isso é descrito primeiro em Cidade da Lóquia em Casa de Terra e Sangue mas muito brevemente depois a gente vai descobrir mais a fundo em Casa de Céu e Sopro daí eles estão discutindo nesse momento sobre as espadas que a Nesta criou que a Nesta fez e eles fazem com F maiúsculo porque não é só uma confecção simples ela conseguiu imbuir o poder dela nessas espadas e o poder dela neste momento ela estava full power com todos os poderes do Caldeirão então ela conseguiu botar poderes do Caldeirão ali assim como a Guidion tinha porque essa mulher que ela disse a Gran Sacerdotisa Olyana mergulhou a Guidion no Caldeirão também então a Guidion barra Aster tem poderes do Caldeirão e por que que a gente tem certeza que é a Aster porque no último capítulo de Casa de Céu e Sopro quando a Bryce chega a Valerys ela chega próximo do Cassian o Cassian tá com a espada o Cassian tá com a espada dele na mão a espada dele começa a brilhar e as espadas são praticamente idênticas elas tem tanto cabo quanto a lâmina de cores iguais a mesma confecção tudo muito parecido e elas brilham quando estão juntas e a gente tem uma profecia que é comentada nos livros Cidade da Lua Crescente de que quando lâmina e a daga ou espada e a daga se unirem a coisa vai ficar tensa fui pesquisar o trecho também está na página 301 de Casa de Céu e Sopro é uma descrição do Rã a espada foi até você primeiro por um motivo quando foi a última vez que dois membros da realeza estrelada viveram pacificamente lado a lado tem aquela profecia idiota dos esféricos quando faca e espada estiverem reunidas nosso povo também estará você tem Aster e se não sei e se houver uma faca lá fora pra mim e as coisas se uniram as lâminas se uniram finalmente outra coisa que faz eu ficar refletindo muito sobre essa história de grão rei é que nos livros Cidades da Lua Crescente a gente tem um Ram Daner que tem uma profecia quando ele passou pelo oráculo que disse pra ele que a linha de sucessão seria acabaria com ele e eu já até comentei várias vezes isso em vídeo em podcast em vários lugares que eu acho essa frase muito ambígua porque tanto pode dizer que ele vai morrer por conta da hierarquia dele quanto que ele vai acabar com essa hierarquia porque ele vai ser o último dela e talvez ele acabe com essa hierarquia porque pode ser que depois disso o sistema hereditário mude ou seja não estaremos mais falando de uma hierarquia férica monárquica e eles se utilizem de outros métodos de política como por exemplo democracia eles podem eleger os próximos governantes deles ou ele vai dar início a uma nova linha de sucessão entendeu e aí eu fico me questionando quando a gente vem com esse papo de grão-rei que talvez ele seja parte importante disso em algum momento não necessariamente que ele vai ser grão-rei de Pritian mas que alguma coisa tá dando de dica pra gente aqui de que vai possivelmente existir um próximo grão-rei aqui aqui na página 428 eles ainda estão conversando sobre as espadas porque a gente tem páginas muito próximas e aí a Emwain começa a falar sobre uma outra história que rolou ela fala que a Maranta que tava governando lá a Pritian no primeiro livro de corte de espinhos e rosas ela destruiu uma arma uma dessas armas poderosas reza a lenda que ela jogou uma no mar a arma não parava de jeito nenhum nas mãos de a Maranta e nem nas mãos de qualquer um de seus comandantes então em vez de deixar que o rei de Hybern a tomasse ela a jogou no mar daí o Rhys fala Narben era ainda mais antiga do que Gwydian que era a outra espada que a gente tava falando onde diabos ela estava? aí a Emwain responde não sei mas ela encontrou e quando a espada não se curvou a ela a Maranta a destruiu como faz com todas as coisas boas talvez tenha sido para o nosso bem imagina se o rei de Hybern tivesse ah ela tava especulando que seria pior daí o Cashion falou não acredito que aquela bruxa jogou a espada no mar daí a Emwain foi um boato ouvido de alguém que ouviu de alguém vai saber se ela realmente encontrou o Narben mesmo que não obedecesse a Maranta ela teria sido uma tola de jogar a espada fora ou seja se a espada tá em Pritian ainda daí eles comentam assim mas você e o Rhysand você tem no caso tesouros né do Caldeirão com essas três armas você poderia se fazer grão-rei com as três espadas da Nesta inclusive nesse momento eu até achei meio escroto da parte deles falarem isso né porque as armas são da Nesta ela que fez e aí eles tão falando por Rhysand de ser o rei tipo querida como assim inclusive gente eu acho que deram uma nerfada na Nesta aqui no final desse livro justamente agora já é um pouco de opinião tá não tô mais em teoria justamente porque a galera não gosta tanto dela quanto eu gostei eu sou apaixonado pelo arco da Nesta não que eu gostasse muito dela antes mas eu entendi os sentimentos dela e eu achava que ela era uma das personagens mais humanas e profundas que a gente teve na história mas o público geral não gostou muito dela porque se o público tivesse gostado dela a Nesta com certeza teria sido a personagem mais forte de Pritian até porque ela tem os poderes do Caldeirão ela tem os poderes do Caldeirão e já já vou falar sobre isso e aí como o povo não gosta muito dela decidiram ali entre eles que seria o Riz entendeu que poderia ser o Grão Rei agora a gente tem um outro grande trecho que começa na página 522 de Corte de Chamas Prateadas eu vou ler o que for mais importante aqui pra vocês os feéricos não foram os primeiros mestres desse mundo de acordo com nossas lendas mais antigas a maioria agora esquecida fomos criados por seres que eram quase deuses e monstros os Daglan eles governaram durante milênios e escravizaram a nós e aos humanos eram mesquinhos cruéis e bebiam a magia da terra como se fosse vinho algumas correntes da mitologia alegam que um dos heróis feéricos que se levantou para defrontá-los foi Fion que recebeu a espada longa Gwydion da sacerdotisa Oleana que mergulhou a arma no próprio caldeirão Fion e Gwydion destronaram os Daglan um milênio de paz se seguiu e as terras foram divididas em territórios de fronteiras confusas que foram os precursores das cortes mas no fim daqueles mil anos eles estavam no pescoço um dos outros à beira da guerra Fion os unificou e se colocou acima deles como grão-rei o primeiro e único grão-rei que essa terra já teve Fion foi traído pela rainha dele que tinha sido a líder do próprio território e pelo melhor amigo dele que era seu general você já sabe de quem que a gente está falando eles o mataram tomando algumas das armas mais poderosas e preciosas da linhagem dele e então do caos que se seguiu os sete grãos-senhores se ergueram e as cortes existem desde então daí a feira pergunta Amorin se lembra disso? porque a Amorin viveu em Prit há muitos e muitos anos e aí o Rizond responde apenas vagamente agora pelo que entendi ela chegou durante aqueles anos antes de Fion e Gwydion se erguerem e foi para a prisão durante a era das lendas a época em que esta terra estava cheia de figuras heróicas que estavam empenhadas em caçar os últimos membros da raça dos antigos mestres eles temiam Amorin acreditavam que ela era um dos inimigos e a atiraram na prisão quando ela saiu de novo tinham permitido a queda de Fion e a perda de Gwydion e encontrou os grãos-senhores governando e eles ainda comentam de novo sobre as espadas daí a Nesta pergunta e o que é Narben? porque ela não estava naquela conversa anterior e aí o Riz responde Narben é uma espada da morte está perdida possivelmente destruída mas de acordo com as histórias ela pode matar até mesmo monstros como Lentes que é o cara que ela tinha acabado de matar daí aqui também é outro trecho que dá para tirar um monte de coisas porque a gente está comentando sobre o momento da travessia da Fenda de quando o pessoal de Pritian saiu daqui desse mundo e foi para Midgard e aí eu acredito que no livro de Casa de Céu e Sopro a gente tenha descoberto o nome do planeta em que o pessoal de Pritian está e essa informação está na página 834 de Casa de Céu e Sopro a Bryce está invadindo o castelo dos Astéria e ali numa sala que chama Crepúsculo ela eu amo esse nome descobre todo um mapa intergaláctico de planetas que os Astéria já tiveram os Astéria são os governantes desse mundo para caso ainda vocês não se lembrem de quem eles sejam ou não saiba se você é uma dessas pessoas que não se porta com spoiler e aí ela finalmente descobre que essa galera está procurando planetas ou esteve durante muito tempo que fosse possível criar feéricos ou criaturas mágicas que tivessem esse poder interno que no livro daqui a gente conhece como Primalux para que os Astéria pudessem absorver para consumo próprio eles sobrevivem disso assim como a Bryce come comida a gente come comida para sobreviver os Astéria eles se alimentam de Primalux da energia vital dos feéricos e dessas criaturas mágicas e aí ela descobre que tem esses planetas e ela está lendo notinhas rápidas sobre cada um deles é mencionado no final dessa página que tem um planeta que se chama Opáxia ou Oféxia não sei a pronúncia correta eles colocam inclusive a data de que eles chegaram nesse planeta e foi aí que é o tipo de marcação de período que a gente não sabe exatamente o que significa mas eu acho que o ano zero foi o ano em que eles começaram a sair para conquistar planetas porque isso aqui é em 680 e eles perderam em 720 ou seja não é antes de que tipo não é um período como a gente conhece de antes de Cristo que a gente está marcando o zero para trás é um período para frente ou seja eles viveram somente 40 anos nesse planeta e tem um motivo aqui embaixo apitantes descobrem sobre nossos métodos rápido demais perdemos muito para a frente unificada deles evacuando ou seja eles ficaram pouco tempo nesse planeta e foi o único planeta que conseguiu expurgar eles de lá com exceção do inferno o inferno foi o outro planeta que conseguiu fazer isso e até descrito mais adiante inclusive por esse motivo que a Bryce estava querendo ir para lá no final desse livro mais para frente a gente tem aqui a chegada em Midgard e a chegada em Midgard foi em 17.003 e se você parar para pensar 17.003 e o outro foi em 720 a gente tem aqui 16.000 anos de diferença entre um e o outro e essas datas batem com o que a gente estava comentando aqui de esses artefatos terem mais de 15.000 anos porque realmente eles teriam batendo com essa data ou seja muito provavelmente o nome do planeta em que Pritian está que a história de corte de espinhos e rosa se passa é esse planeta que chama Opáxia lembrando que esses nomes são os nomes que os asteres batizaram os planetas porque eles passaram não necessariamente são os nomes do que o pessoal do próprio planeta chama por exemplo a gente chama Terra de Planeta Terra mas não sei se os alienígenas chamam a Terra de Terra entendeu daí aqui gente tem início a uma outra teoria que eu estou criando aqui que eu não sei se vocês já viram algo em algum lugar ou se vocês pensaram nisso também quando estavam lendo mas o Ray Jealous ainda está falando para a Bryce aqui no monólogo do vilão e ele está dando informações importantíssimas aqui para a gente ele fala assim ela perguntou de onde são os féricos da Danica e tal porque os féricos metamorfos são féricos de outro planeta ou seja toda a galera que a gente achou que eram outras espécies aqui na verdade eles são féricos também ou seja a mesma espécie só que de outros planetas então eles tinham poderes e representações manifestações da magia de formas diferentes e aí o Ray Jealous comenta para a Bryce que os féricos dela da linhagem dela vieram de outro lugar ele fala assim seu tipo vivia em uma linda e verde terra cheia de magia se é de algum interesse para você sua linhagem estrelada especificamente veio de uma pequena ilha a alguns quilômetros do continente e quando o continente tinha todo tipo de clima a ilha existia em um crepúsculo lindo quase permanente o continente possuía quase todo tipo de clima isso não lembra muito as cortes sazonais de corte de espinhos e rosas a corte de primaveril a corte outonal a corte invernal a corte estival devia ser viranil contudo apenas alguns seletos seres de todo o seu mundo podiam se transformar das formas humanoides para os animais os metamorfos de Midgard eram féricos de um mundo diferente todos os féricos daquele mundo compartilhavam sua forma como um animal os tritões também descendem deles talvez um dia tenham compartilhado um mundo com seu tipo de féricos mas estavam sozinhos no próprio mundo há tempo demais e desenvolveram seus próprios dons aqui ele está falando de dois mundos diferentes e eu vou me ater a um deles rapidinho para depois voltar no da Bryson ele comenta todos os féricos daquele mundo o segundo mundo compartilhavam sua forma como um animal eu não li trono de vidro mas quem leu trono de vidro me contou que os féricos de trono de vidro possuem sim uma forma animal todos eles então eu acredito que ele está falando desse mundo aqui tá? muito provavelmente os féricos metamorfos de cidade da lua crescente podem ter vindo do mundo de trono de vidro e eu acredito que isso vai ser muito mais explorado pelo arco do Ethan quando ele encontra a mística do astrônomo aqui nesse livro e no final a gente também tem um epílogo que comenta sobre isso então eu acho que se os metamorfos vieram de lá muito provavelmente esse arco vai ser muito maior do que eu esperava e com certeza eu vou ter que ler trono de vidro para o próximo livro agora voltando para o mundo da Bryson ele comenta sobre uma pequena ilha que ficava a poucos quilômetros do continente ou ele está falando de Highburn e eu acho que não é o caso porque Highburn é uma grande ilha ou ele está falando da prisão e na prisão quando a gente está lendo Corte de Chamas Prateadas a gente tem uma passagem muito importante que é quando a Nesta está na prisão e ela finalmente consegue a harpa e ela tem uma visão de uns rolês acontecendo ali peraí que eu vou ler um pedacinho desse trecho e já volto para falar com vocês sobre isso está na página 524 e é só a descrição da visão dela no caso não é a visão em si a visão está algumas páginas antes mas ela comenta assim havia um quarto objeto na visão mas estava nas sombras algum dia houve um quarto tesouro? tudo que consegui discernir foi um pedaço de osso antigo e aí galera eu fiquei pensando que quando a gente fala de chifre da Luna a gente costuma pensar em várias coisas diferentes mas assim a imagem que vocês tem que ter na sua mente é de um berrante sabe berrante da galera que toca berrante mesmo? aquilo é um osso aquilo é um pedaço de um chifre é um osso é uma parte do corpo ou seja muito provavelmente o que a Nesta viu ali nesse momento foi o chifre da Luna só que como ela não conhecia ela não soube identificar e talvez o Lantis que é esse cara que estava na prisão que enfrentou a Nesta e o Kessian tinha conhecimento do chifre da Luna porque ele estava preso lá há mais de 15 mil anos ou seja as datas batem com o período em que o chifre ainda estava em Pritian e era usado pelo pessoal de lá ainda nessa visão que a Nesta teve ela relata que algumas pessoas aparentemente foram aprisionadas na rocha da pedra da prisão elas estão meio que transformadas em pedra ali eu não sei se exatamente vivas se congeladas no tempo ou se morreram já foram petrificadas e morreram mas que aparentemente um reino todo está ali e é mencionado em algum outro momento também que esse momento não grifei então não vou saber qual página exatamente que é dito mas que especula-se que a prisão um dia já foi também uma corte ou seja um local onde feéricos de magia parecida viviam e eu acredito muito que eram os feéricos estrelados e é por isso que a gente tem essa descrição que o Ridgelas deu de um local de uma ilha próxima do continente muito pequena mas que tinha um povo muito parecido com ela eu fiquei muito reflexivo sobre isso e eu acredito super que era ali a corte dos estrelados e que muito provavelmente foi transformada em prisão ao longo do tempo porque talvez uma das fendas seja ali talvez a fenda do norte era nessa ilha na ilha da prisão ou lá no fundo ou acima não sei quando está rolando o rito de sangue que a Nesta está ali junto com as amigas dela e ela dá a vez para a Gwyn e para a Emery passarem na frente dela e conseguirem chegar na pedra da Ramiel da montanha Ramiel e concluir o rito de sangue antes dela para elas poderem se salvar a gente tem essa descrição aqui que é feita pela própria Emery antes de partir ela comenta há muito tempo há tanto tempo que nem se tem uma data exata uma grande guerra foi travada entre os feéricos e os seres antigos que os oprimiam uma das batalhas principais foi aqui nestas montanhas nossas forças estavam arrasadas e em menor número e por algum motivo o inimigo estava desesperado para chegar a pedra no alto de Ramiel nunca nos ensinaram um motivo acho que foi esquecido mas um jovem guerreiro iliriano chamado Enalius não cedeu as investidas dos soldados inimigos ele encontrou um arco natural de pedra entre um monte de rochas transformou aquilo em seu gargalo ele acabou morrendo mas conteve o inimigo por tempo suficiente para que nossos aliados os alcançassem a gente já sabe quem são os seres antigos que oprimiam os feéricos o que a gente não sabe é porque eles estavam brigando ali porém a gente tem descrições das outras três montanhas sagradas das outras duas montanhas sagradas e a gente sabe que Ramiel é a terceira as três montanhas sagradas são a que fica sob a montanha no caso aquela que fica no vale do meio o meio de Pritia a gente tem a montanha sagrada da prisão e a gente tem a montanha sagrada Ramiel as outras duas e isso é uma frase que é comentada pelo Eris se eu não me engano o Eris que é um dos herdeiros da corte outonal que ele fala assim nossa não é curioso meninos que tanto no montanha do meio quanto na montanha da prisão existem palácios escavados e na montanha de Ramiel vocês nunca pararam para pesquisar o que tem lá se tem alguma coisa de baixo também e eles nunca foram ver então eu não sei é muito provável que dentro de Ramiel tem algo muito importante ainda a ser descoberto e eu acho que isso pode ser um dos segredos para derrotar os Astéries já que os Astéries estavam muito preocupados a chegar naquele momento aquele ponto específico de pegar aquela pedra então ou o segredo de Ramiel é a própria pedra ou tem alguma coisa debaixo daquela montanha também e aí eu fico me questionando se muito provavelmente a prisão era a corte dos estrelados o que que rolava ali no meio será que era o palácio do grão rei será que era o palácio dos Astéries e o que será que rolava em Ramiel de fato eu tô maluco porque eu disse que eu ia trazer aqui pra vocês teorias mas na verdade eu tô trazendo perguntas mas é bom porque a gente pensa junto e vocês aqui nos comentários vão complementando todas essas teorias comigo ali na página 690 é quando o filho da Feyre tá quase nascendo o Nyx e aí a Nesta decide invocar todos os tesouros nefastos pra usar o poder deles e assim ajudar aquela criança a nascer e aí ela toca a 26ª corda da harpa e ela menciona a 26ª corda da harpa era o próprio tempo ou seja com a harpa ela consegue controlar o tempo só que eu não sei se é exatamente apenas congelar o tempo ou se ela exerce algum outro tipo de poder avançar ou recuar no tempo eu gostaria muito que desse pra existir ali alguma mudança no tempo total que fosse possível avançar ou recuar por quê? porque eu acho muito curioso que em Midgard as coisas avançaram tecnologicamente tão rápido e em Pritian não porque em Pritian a gente sabe que os féricos estão ali há muitos anos muitos, muitos, muitos anos há mais tempo do que em Midgard né porque em Midgard não tinha nada antes dos astéries chegarem e eles que povoaram aquele planeta e Midgard é muito evoluído tipo, eles têm a cidade muito parecida com a nossa hoje em dia eles têm tecnologia têm celular têm de tudo enquanto em Pritian não tem nada então eu fico me questionando se talvez essa última corda não foi usada em algum momento pra deslizar esse mundo de Pritian que a gente agora já sabe o nome né que é Opáxia que até eu já esqueci isso, Opáxia pelo tempo eu não sei se é certo mas eu tenho uma teoria de que talvez a Bryce quando ela se deslocou pra Avelaris ela não tenha ido exatamente na mesma linha temporal em que a gente tá só que aí se isso aconteceu em tempos diferentes aquelas datas que eu comentei com vocês antes dos 15 mil anos já não batem mais então eu acho que talvez essa corda nunca tenha sido usada mas ela pode ser usada e aí não sei se isso vai ser legal pros Astére né outra coisa que acontece logo ali em seguida é uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a Bryce no final de Casa de Terra e Sangue quando ela põe a mão no dial e absorve todos os poderes das pessoas que depositaram uma gota do poder delas ao longo dos muitos anos ali a Bryce fica hiper poderosa ela pega toda aquela prima lux e ela gasta ela já gasta todo aquele poder pra curar a cidade do bombardeio que tava recebendo dos Astére e ela fica sem essa energia depois lógico que quando ela faz a descida e tudo acontece de uma vez ela atinge níveis maiores de poder do que o próprio pai dela o rei Autonal só que esse poder específico que ela catou do dial ela gastou ali na hora e isso me lembra muito o que aconteceu com a Nesta porque quando ela entra no caldeirão ela é feita e aí depois disso ela absorve uma grande quantidade de poder que é o que ela diz que carrega do caldeirão esse tempo todo isso é puro poder que ela leva e ela tava super overpower então por isso que eu comentei ali atrás com vocês que se a Sarah quisesse se vocês tivessem gostado da Nesta a Nesta seria a próxima protagonista de tudo porque ela é a mais poderosa de todas atualmente só que ela não é mais porque no final ela devolve os poderes pro caldeirão aí acontece um negócio assim uma barganha com o próprio caldeirão mas Cassian podia jurar que a mão luminescente e carinhosa de alguém impediu que a luz saísse completamente do corpo dela e aí depois mais pra frente a gente vê que quem fez isso muito provavelmente foi a mãe que é a deusa a grande deusa desse mundo que a própria Nesta comenta assim eu devolvi ao caldeirão em troca do conhecimento de como salvá-los mas sobrou um pouco acho que outra coisa alguém impediu o caldeirão de tomar tudo e fiz algumas mudanças e aí o que eu tô querendo dizer aqui é que muito provavelmente esse poder que ela absorveu foi uma forma de absorção muito parecida com o da Bryce e que talvez isso possa acontecer de novo se for preciso que como a gente viu em Casa do Céu e Sopro o Hunt ou seja tanto o Hunt quanto a Bryce ou a própria Nesta podem pegar esse poder emprestado do caldeirão de volta se for preciso acho que isso vai acontecer não mas é possível até porque o Hunt e a Bryce fazem isso com o arco quarteirão dos ossos que fica em Cidade da Lua Crescente eles absorvem todo o poder de segunda lux que estão ali e atacam a galera que tá próxima então eles também tem um poder de absorção parecido com o que a Nesta fez aqui seria a Nesta um pássaro trovão? não sei depois ela comenta assim eu modifiquei um pouco também para que nenhuma de nós precisasse passar por isso de novo ela tá se referindo a anatomia do corpo dela e da Feyre especificamente Nesta e Feyre Nesta e Feyre agora podem ter filhos ilirianos porque elas têm anatomia iliriana agora para poder parir uma criança iliriana sabe quem não tem? a Elaine ou seja a Elaine não vai poder ficar com Ezreal no final a Elaine talvez até goste dele mas não é com ele que ele vai poder ficar porque a Sarah é casamenteira e gosta de dar filho para todo mundo então se Elaine ficar com Ezreal eles não vão poder ter um filho a menos que esse conhecimento que a Nesta diz ter absorvido tenha sido permanente e ela saiba praticar isso novamente mas eu acho que não é o caso porque senão ela não teria feito essa alteração na anatomia dela agora ela teria só salvo a Feyre e aprendido para usar quando necessário nela ou na Elaine ou em outra pessoa ou seja eu acho que é muito pouco provável que a Elaine fique com Ezreal por conta disso ainda sobre Ezreal nos últimos capítulos desse livro a gente tem umas cenas extras em que o Ezreal ele dá uns flertes com a Gwyn e eu fiquei me perguntando muito sobre isso porque o Ezreal até comenta que ele tem inveja do Riz e do Kessian por terem ficado com as irmãs a Archeron tanto a Feyre quanto a Nesta e ele fala assim poxa nós três somos irmãos por que eu sou o único que não vai poder ficar com uma das irmãs deles então era para teoricamente cada um ficar com uma das irmãs só que aí eu fiquei refletindo muito que os três no final das contas não são irmãos de sangue assim como a Nesta a Gwyn e a Emery também não são irmãs de sangue mas elas se consideram irmãs tal qual os três se consideram ou seja é muito provável sim que o Ezreal acabe ficando com uma das irmãs da Nesta mas não necessariamente a de sangue e sim a de coração que é a Gwyn e eu ainda fui dar uma pesquisada sobre o que Ramiel significava porque Ramiel parece muito uma palavra que existe no mundo real assim como várias coisas que a Sarah usa palavras que ela batiza coisas dos universos dela Ramiel Ramiel é uma palavra que existe no nosso mundo e ela significa trovão do senhor isso me fez lembrar muito o Thor que é um personagem que aparece logo no começo desse livro e que também é muito comentado sobre e que tem uma inspiração muito grande para o personagem do próprio Hunt que ele era considerado um deus do trovão assim como Thor que é a inspiração final mas Ramiel é um nome hebraico se eu não me engano e o que me veio à mente aqui é que tem a palavra trovão então talvez a pedra que fique lá em cima seja relacionada à absorção de poder também ela haja como o dial que tem cidade da Lua Crescente não sei fiquei muito reflexivo sobre isso e eu achei interessante trazer para vocês para a gente debater ainda falando sobre palavras que existem no nosso mundo eu fui pesquisar sobre ataráxia e ataráxia é uma palavra que existe no nosso mundo inclusive em português ataráxia não sei se é ataráxia ou ataráxia eu acho que é ataráxia porque paroxítonas não são acentuadas para o paroxítonas todas são então teria que ser um acento em cima do A então acho que é ataráxia em português e ela significa exatamente isso é calma da mente é relaxamento é ausência de problemas e eu fiquei caraca que louco isso existe em português e a última teoria que eu trago para vocês não é exatamente uma teoria mas uma discussão envolve o Nix que é o filho do Riz Anticoa Feyre o próprio Riz e também o Ran de Cidade da Lua Crescenta por que que esses três personagens se relacionam? porque quando a Bryce chega em Vilares e encontra o Riz Anticoa ela acha que é o Ran ela instantaneamente olha para ele e fala o Ran? por conta da aparência física dele ser extremamente parecida com a do irmão dela o irmão meio irmão no caso né e aí eu resolvi listar tudo que a gente sabe sobre o Riz e a família dele para a gente poder conversar a respeito e aí eu listei assim o Nix que é a criança ele é eliriano então não existe a possibilidade nenhuma dele estar envolvido nessa equação porque eu tinha até pensado que se talvez a Bryce tivesse chegado a Vilares e isso tenha rolado no momento fora da linha temporal que a gente está acostumado talvez o Nix fosse o próprio Ran porque para o Ran ser tão parecido com o Riz eles teriam que ser parentes muito próximos porque quando você coloca sei lá um tio um avô uma avó você não se parece tanto quanto você se parece com o seu pai e o seu filho então eu acho que tem que estar ali numa linha muito próxima ou de pai ou de filho continuando a Feyre agora pode ter outro filho então se o Nix não é o Ran porque o Ran não é eliriano ou seja ele não tem asas de morcego então talvez a Feyre possa ter uma outra criança que venha a ser o Ran se a gente estiver falando de linhas do tempo diferentes ainda é possível que muitas coisas aconteçam e que nessa toque a harpa ali com a corda do tempo pra mandar o Ran em outra linha temporal pra que ele possa ter existido em Cidade da Elocrescente ter rolado todo esse negócio sem acontecer um paradoxo temporal daí eu já tô acho que viajando muito a gente também sabe o que houve com os pais do Rhys a gente sabe que a mãe dele era iliriana ou seja a mãe dele também sai dessa equação porque o Ran não é iliriano mas a gente sabe que o pai dele era grão feérico e o grão senhor da corte noturna ou seja ele tinha exatamente os mesmos poderes que o Ran tem e o Rhysand também então é possível que o Ran seja filho do pai do Rhysand e meio irmão já que o pai do Rhysand tinha 900 anos quando ele conheceu a mãe do Rhysand ou seja ele já tava ali meio que no fim da vida dele já tinha muitos anos de vida muitos anos de vida então com 900 anos de história é possível que você tenha tido um outro filho entendeu eu só não sei como que na linha temporal ele teria ido parar em outro planeta e tanto tempo assim à frente porque o Ran ele só tem cento e poucos anos enquanto o Rhysand tem 537 o Ran ele tem 75 eu até listei o Rhysand tem 537 e o Weynar que é o pai do Ran tem mais de 400 ou seja só o Rhysand já é mais velho que o próprio Weynar o pai do Ran o que quer dizer que talvez o Weynar possa não ser o pai biológico do Ran e sim o pai do Rhysand ou o próprio Rhysand eu só sei que eu não sei como que isso é possível a menos que seja mesmo uma coisa de linhagem e que o Ran seja tipo tatara 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 neto do Rhysand por conta desses 15 mil anos que eles estão ali em Midgard que foram trazidos pelos Astéria de Pritian e essa descendência genética tenha sido trazida por ele o que me deixa confuso é que se ele de fato tiver nascido em Midgard e ele ter sido filho do próprio Einar o Rei Autonal, por que que ele é tão parecido assim com o Rizond? Essa conta não fecha pra mim, isso me deixa maluco eu fico pensando muito nisso, porque nada se encaixa. A gente tem uma outra informação importante também, que é dita em vários momentos, eu acho que em Casa de Terra e Sangue o primeiro de Cidade da Lua Crescente que é comentado que o próprio Einar o Rei Autonal, sumiu com a última criança estrelada que existiu e a gente não tem informação sobre ele só que sumiu com essa criança, não significa necessariamente que ele matou ela, ele pode ter escondido ou ele pode ter mandado pra outro planeta então gente, não sei é mais uma informação aí pra gente refletir e ficar maluco da cabeça pensando. Outra coisa que eu fiquei muito reflexivo, mas aí é uma rapidinha mesmo, é que me parece um tanto quanto conveniente que a Sarah tenha criado uma inimizade entre a corte noturna e a corte autonal, nos livros de Yakotar, justamente porque o Rei Autonal de Cidade da Lua Crescente, ele também é visto como um inimigo então pode ser que esses dois Reis Autonais se unam e a coisa ali seja mais simpática pra eles seja mais fácil você ter dois inimigos que se pareçam, sabe? ou justamente o contrário ou o Einar, que eu boto muita fé que ele vai mudar de lado esteja ali justamente pra conseguir ser a única pessoa que vai mudar a cabeça do Grão Senhor da corte outonal de Pritian gente, são muitos nomes meu Deus, eu não sei como é que eu consegui fazer esse vídeo ai que surto só sei que eu tô muito empolgado e a gente teve a revelação do título do próximo livro Cidade da Lua Crescente que vai ser Casa de Chama e Sombra e eu fiquei especulando um pouco sobre isso também se vocês quiserem eu posso trazer uma resenha porque pra mim, quando você fala Chama e Sombra me remete muito a isso daqui aos poderes da Nesta e do Kesha ou aos poderes da Nesta e de Velares da corte noturna mas quando você fala Chama e Sombra ou você tá falando da corte outonal ou você tá falando do rei outonal ou você tá falando da própria Nesta e eu acho que deveria ser da Nesta porque a Nesta pode ser uma grande chave pra derrotar os Asteri levando em conta tudo que a gente conversou nesse vídeo sobre os tesouros nefastos e os tesouros dos pesadelos que ela criou e que pode controlar e se ela pode controlar os tesouros nefastos ela pode muito bem também controlar o chifre de Luna e é isso aí, é teoria pra outro vídeo e eu quero saber de vocês se vocês gostaram desse por favor comentem aqui comigo tudo que vocês acham que é verdade o que eu tô delirando o que vocês têm de teoria na cabeça de vocês e se vocês querem mais vídeos de teorias assim, deu trabalho mas eu gostaria de fazer outros a gente se vê no próximo vídeo então até lá, tchau 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 tchau